O que é a Igreja de Vida? A Igreja de Vida? A Igreja de Vida? A Igreja de Vida? Também porque não a deixo, não saio dela mais e melhor. Me uno com ela e me confundo. A morte é um progresso na comunhão dos santos. Homens, compreendei-me. A todos amo-vos na efusão do Espírito Santo, em que eu, ministro, era obrigado a fazer-vos participar. Assim olho para vós, assim vos saúdo, assim vos abençoo. A todos e a vós que estás mais perto de mim, mais cordialmente. A paz esteja convosco. E a Igreja, a quem tudo devo e que foi minha, que direi. As bênçãos de Deus estejam sobre ti. Tem consciência da tua natureza e da tua missão? Tem o sentido das necessidades verdadeiras e profundas da humanidade? E caminhar pobre, isto é, livre, forte e amorosa para Cristo. São Paulo VI nos exorta ainda. A Igreja precisa de seu eterno pito e coches. Ela precisa de fogo no seu coração, de palavras nos seus lábios, de profecia no seu olhar. A Igreja precisa de ser templo do Espírito Santo, o que quer dizer que ela precisa da pureza total e de vida interior. Diante do vazio, mudo dos homens de hoje, totalmente extraviados pela vida exterior, sedutor e fascinante, que os corrompe com as falsas felicidades, que faz brilhar aos seus olhos, a Igreja precisa sentir, subir do mais profundo dela mesmo, como o que de lágrimas, uma poesia, uma oração, um hino, isto é, a voz orante do Espírito Santo, o qual, assim como nos ensina São Paulo, se substituindo a nós, reza em nós e por nós, com gemidos e nefáveis, e exprime o que por nós mesmos não saberíamos dizer a Deus. A Igreja precisa reencontrar a sede, o amor, a certeza da sua verdade e a absorta na contemplação, escutar num profundo silêncio e numa disponibilidade total, a voz, ou melhor, o diálogo do Espírito que ensina a verdade plena. E depois a Igreja precisa se sentir invadida em todas as suas faculdades humanas, por uma onda de amor, desse amor que se chama caridade e que foi derramado em nossos corações, principalmente pelo Espírito Santo que nos foi dado. São palavras tão bonitas do nosso Papa São Paulo VI, que nos exorta nesse fogo, nesse ardor amoroso pela Igreja, que as próprias palavras dele já nos diz tudo, nesse dia ao qual nós fomos chamados a rescender de novo essa chama, esse amor, a buscar esse Espírito Santo, esse peito em costas, no qual ele nos diz. E a leitura de hoje é da terceira epístola de João. E o salmista hoje, Salmo 111. O salmista hoje nos lembra, feliz o homem que teme o Senhor. Felizes somos nós que tememos e buscamos o Senhor. E o salmista vai nos convidar a ter esse coração que observa a riqueza, a abundância de Deus, que faz memória, que recorda as graças e as maravilhas que o Senhor realizou no meio de nós. E o salmista começa dizendo, aleluia, ou seja, assim seja, nós confirmamos aquilo que o Senhor realiza no meio de nós. O evangelho de hoje, São Lucas vai nos falar da importância da oração. Conto-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade, existia uma viúva que vinha a ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo, embora eu não tema Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando faxil, vou fazê-lhes justiça para que não venha, por fim, esbofetear-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que eles fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Creio que aqui o evangelista nos faz uma chamada de atenção hoje. Nesse evangelho, picando a nossa fé, assim eu posso dizer. Ele vai justamente provocar a nossa fé hoje, dizendo, como é que está a nossa fé? Será que de verdade nós temos esse coração orante, que não esmorece diante das dificuldades, mas que confia e porque tem atos de fé, acredita na graça e na promessa de Deus? E eu te faço essa pergunta hoje, será que quando o Senhor voltar, encontrará fé no teu coração, na tua casa? Encontrará fé sobre ti? Será que hoje, diante das situações vividas, hoje, neste sábado, neste dia, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, na tua vida em comunidade, como está a tua fé? Então essa é a pergunta que hoje o evangelista vem trabalhar em nosso coração. E São Josafá é o santo que a igreja celebra hoje. Chamado João, nasceu na Ucrânia, no ano 1580, numa família de ortodoxos, sismáticos, ou seja, ligados à igreja bizantina e não à igreja de Roma. Com a mudança de vida, mudou também o nome para Josafá, pois era comerciante, até que, tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou para a ordem de São Basílio. Como monge, desde 24 anos, tornou-se apóstolo da unidade e sacerdote do Senhor. Lutou pela formação do clero, pela catequese do povo e pela evangelização de todos. As portas de sua casa e do seu coração estavam sempre abertas para acolher os pobres e necessitados. Josafá, além de promover com seu testemunho a caridade para com os pobres, desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da igreja bizantina com a romana. Por isso, conseguiu levar muitos a viver a unidade na igreja de Cristo. Dedicou-se no trabalho de unificação das igrejas, buscando remover o cisma e reconduzir os hereges e cismáticos à união com a Cátedra de São Pedro. Seu apostolado foi coroado com êxito, pois muitos hereges voltaram ao seio da igreja. Reconhecido pela igreja pelas suas virtudes heróicas e, sobretudo, pela santidade de seu martírio, São Josafá foi solenemente canonizado por Pio IX, em 1867. Que bonito o testemunho deste homem, que se converteu e que depois foi lutar pela unidade da igreja. Tão belo viver essa experiência que ele viveu de unidade, de santidade. E hoje nós devemos pedir a intercessão dele também pela unidade da nossa igreja, pela unidade do clero, pela unidade de todos aqueles que o cercam, o nosso Santo Padre e o Papa. Então, peçamos hoje para a nossa igreja e para a nossa comunidade a intercessão de São Josafá, que é esse santo da unidade. E a leitura patrística de hoje é da encíclica Ecclesion Day, de Pio XI, Papa. Derramou seu sangue pela unidade da igreja. A igreja de Deus, por admirável desígnio, foi constituída de forma a ser, na plenitude dos tempos, semelhante à imensa família, abraçando a totalidade do gênero humano. E por dom de Deus, sabemos ser ela visível, não só por suas notas principais, como também pela unidade universal. De fato, Cristo Senhor não apenas confiou somente aos apóstolos o dom que Ele próprio recebera do Pai, ao dizer, Mas também quis que o grupo dos apóstolos fosse em sumo grau um colégio, só duplamente ligado, por estreito vínculo, intressicamente pela mesma fé e caridade, infundida em nossos corações pelo Espírito Santo. Pelo governo de um só sobre todos, ao entregar o principado a Pedro, qual o perpétuo, príncipe e visível fundamento da unidade. Entre a mente solicita, em primeiro lugar, pela união de seus concidadões com a cátedra de Pedro. Buscava, por toda parte, com empenho, todos os argumentos que pudéssemos promovê-la ou confirmá-la. De modo especial, folheava assidualmente os livros litúrgicos usados pelos orientais e pelos dissidentes, segundo as ordenações dos santos padres. Que Deus nos abençoe.